MÚSICA 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 E já podemos ver aí a escalação das duas equipes. MÚSICA 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 Da geração dele. E antes, depois, eu não vi um goleiro mais completo que ele, já no índio do fome. É, ele também é minha escolha. E da torcida, tenho certeza... Olha a bomba! Inglaterra abre um pra cá! MÚSICA 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 Olha a batida! Agora ele já marcou a bomba! GOOOOOOOL! O que aconteceu? 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 Gols, tentou a bola enfiada. Aí não, tem que jogar lá pra frente. Chamberlain. Kane. Runei. Está tudo fechado por ali. Tem que jogar pelas pontas. Subiu alto e tocou de cabeça. Gol! Parece que não acaba mais. Que goleada! Corteiro aberto. Está saindo um gol atrás do outro. Os olhos abertos. Não, e aí é o open서que. Não, e aí é oéroe que derra se vê. Muito bem. É agora! Tentou ali. A chance é toda dele. Sobrou para ele na medida. Barote. Ábito a pita. Fim do primeiro tempo. Que bela vantagem. Só no primeiro tempo. 3 a 0. Os times voltam do vestiário com a mesma formação do primeiro tempo. Está marcada. Cruzou. Subiu alto demais. Chamberlain. Preparou. Aí não. Tem que jogar lá para frente. Chamberlain resolveu abrir o jogo. Saltou e tocou de cabeça. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Pelote meteu para frente. Enzinha. Ele tenta encontrar alguém para receber. Pelote. Lá vem a bomba. É aquela história, né? Quando a água bate no queixo, é melhor bater para a Gold em qualquer lugar. Tem gente nova em campo. Substituição aí no time. Gol. Gol. Vai meter para o bem a batida. Estava tudo aberto para ele. Tinha que fazer melhor que isso, né? Não é isso para apagar da fita. Barzalho vai tentar levar o time para o ataque, hein? Verossi. Ele tenta encontrar alguém para receber. Bebeu a bola para o cara correr. Olha que cruzavento caprichado. Jogaram a bola ali na direção da área do aniversário. Bardi. Passou muito bem pelo... Mandou dali mesmo. Espetacular, Ken. Que categoria, hein? O jogo está liquidado. Resta saber de quanto vai ser. O jogo está vinculado, né? É da boa. 1, 2, 3. Boa bebe. Não esqueci. E o torcedor também não. 3, 2, 3! 1, 2, 3! 3, 3! 1, 2, 3! Com porta após esta substituição. Por hora a vitória. Lorenzi. O time tem dificuldades para tocar a bola. Parece bem desorganizado. Olha aí, uma boa oportunidade. Pode sair o dedo de cabeça. O juiz confirma dois minutos de acréscimo. Opa, quem vai pegar esta bola aí? Bela jogada pelo alto agora. Éder. Não vai acontecer mais nada. O juiz está encerrando a partida. O time dominou totalmente a partida. Não foi ameaçado em nenhum momento. Ao contrário, né? Cada ataque tinha jeito de gol. Terminado o jogo. Vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Isso é que é aproveitamento 100%. Meus amigos, encerramos as nossas transmissões de hoje. Muito obrigado, Mauro, por ter nos ajudado a fazer esta transmissão. Não vou deixar aqui. Obrigado.